Um exemplo de eficiência, essa é Diamond J. Berry, localizada no interior da Califórnia. A propriedade leiteira foi a primeira fazenda visitada pelo grupo de brasileiros durante a décima edição do Tour CEMEX Progressive. A viagem reuniu clientes da Central em um roteiro muito produtivo pelo que há de melhor da pecuária leiteira do oeste dos Estados Unidos. São pessoas de vários lugares do Brasil, então a gente acaba ganhando muita experiência, muita troca de ideia, que isso contribui tanto para a gente como profissional e tanto para o produtor também, como que a gente deve mexer, trabalhar nas nossas fazendas para a gente sempre buscar, não vou falar o perfeito, mas sim melhorar cada dia mais. A fazenda tem uma grande preocupação na prevenção da saúde dos animais. Por isso, é realizado um monitoramento visual diário, com todos os possíveis tratamentos necessários, além de boa vacinação. Trabalho para o Oscar, funcionário da fazenda. Como é para você trabalhar aqui? Eu amo animais, é algo que me fascina e eu gosto de fazer isso diariamente. E o resultado? Animais com alta taxa de recuperação. Já a esfera voluntária gira em torno de 60 dias. Atualmente, são 1.300 animais em ordenha. Em torno de 30, 32 quilos de média, com 4,8 de gordura e 3,9 de proteína. Em resumo, a propriedade é uma propriedade simples, mas extremamente bem manejada. O segredo é o foco nos detalhes e em fazer acontecer, ter eficiência nos números que ele nos apresentou. A Diamond J. Derry trabalha exclusivamente com gado Jersey, pela facilidade de manejo e de prenhês das vacas, segundo o proprietário, que é um admirador de Jersey. O objetivo da propriedade hoje é buscar por um leite com mais gordura e proteína, além de garantir, é claro, uma boa taxa de prenhês das filhas. Resultados mais que garantidos pela boa genética da CEMEX. Desde que eu assumi a propriedade, nós iniciamos os testes genômicos. Na época, a prioridade exigia o uso de sêmen barato. E agora, com o uso de touros certos, nós dobramos o mérito líquido em apenas dois anos. Nós achamos com a CEMEX o sêmen certo para agregar leite, gordura, proteína e vida produtiva. Muito do que é produzido na Diamond J. Derry vai direto para a Will Martins. A companhia produz mais de 20% de todo o queijo consumido nos Estados Unidos. Com o local, são processados mais de 5 milhões de litros por dia, com direito a prêmio para células somáticas baixas. Então, nós somos um dos maiores fabricantes de queijos do mundo. Aqui, nós produzimos o que chamamos de queijos típicos americanos, como cheddar, monetary jack, pepper jack e colby. Um leite premiado para um produto de extrema qualidade.